E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje, a segunda parte da página 8, escrita, parte 2. Pegue seu caderno aí, vamos lá. Bom, hoje a Sara não está aqui, que ela foi para o Jiu-Jitsu. Vamos lá, a gente vai aqui, eu vou estar lendo as frases e já escrevendo no caderno. Prepare o seu caderno aí. Estou escrevendo aqui, parte 2, frase 1. Escrevi já previamente aqui no meu caderno. E vamos lá, vamos lendo as frases então. Primeira frase, Jigyo ni Seiko Shita-Hito. Jigyo ni Seiko Shita-Hito. O que seria esse Jigyo? Jigyo é os negócios, né? É o homem de negócios, por exemplo, né? Jigyo ni Seiko, Seiko. Seiko é sucesso, né? Shita-Hito é a pessoa que teve sucesso nos negócios, né? Que foi bem sucedida, né? Teve sucesso. Bom, vamos lá então. Jigyo. Como é que a gente vai escrever o Jigyo aqui? O Jigyo é aquele, o Koto, né? O Shigoto, por exemplo, né? Faz um Ichi, Kuti. Aqui você pensa em fazer o Yo, mas passando. Mais um aqui, né? Que é, eu penso sempre no Yo quando eu faço esse aqui. Cruzou tudo, subiu, né? Esse aqui é o Ji, do Jigyo. E o Gyo, você faz primeiro os dois do meio aqui. Lateral. Fez aqui, né? Aí agora você faz... É o Asa, né? Faz aqui parecendo um Tatsu, né? Mais um, dois, três. Aqui você faz no meio. E aqui, igual um Ki, né? Aqui você tem o Yo. Jigyo. Jigyo. Como é que era a mesma frase? Jigyo ni. Seiko shi taito. Jigyo ni. Que seria nos negócios, né? Aí o Seiko. Como é que seria o Seiko? Seiko é aquele... O Nari, né? Seicho, né? Sei. Aqui daí você fala Se. Se. E o Kou é aquele que tem um Ezinho aqui. E o Tikara. Beleza? Kou. Seiko. Aí, Shita. Que teve sucesso, né? E o Hito. Que é a pessoa. Então, uma pessoa que teve sucesso nos negócios. Jigyo ni. Seiko shi taito. Beleza? Frase dois. Vamos ver a frase dois. O que a gente tem aqui. Ah, aqui você tem a palavra Taido. Lembra que eu falei de... O que que era a mesma? O Konai, né? O Konai, o Aratamero. Eu traduzi como melhorar o comportamento. Mas, eu tinha falado de atitude, né? Melhorar a atitude. Na verdade, a palavra atitude é esse Taido aqui, ó. Taido. Taido é a atitude. Então, Taido. Aratamero. Taido. Aratamero. Seria melhorar a atitude. Essa sim. Ao pé da letra. É melhorar a atitude. Então, vamos lá. Taido. O Taido aqui ainda. A gente não tem o Kandi. Vai ser Hiragana mesmo, né? Taido. E o Do é aquele do Ondo, né? Faz o chapéuzinho. Lateral. Aqui. Um, dois aqui. Fechou. E o Nu aqui. Taido. Taido. O Aratamero. O. E o Aratamero. Como é que seria o Aratamero? Você faz aquele Kou. Aí, desse aqui, faz o L subindo, né? No. Ichi. E o Me aqui. Arata. Me. Ru. Aratamero. Beleza? Aratamero é de arrumar, né? Não é o consertar, mas é de endireitar, né? É. Reorganizar, né? Seria mais ou menos isso. É que tem algumas traduções que eu aprendi, mas é o pé da letra mesmo. A gente não tem a tradução no português, né? Que são tantas coisas que a gente usa a mesma palavra. Mas vamos lá. Frase 3. Vamos ver aqui a frase 3. Saiu aqui. O que está escrito aqui? Ryo Shin Teki Nam Se. Ryo Shin Teki Nam Se. Essa aqui foi uma frase que eu tive que pesquisar. Que Ryo Shin é consciência, né? Ryo Shin Teki. Seria conscientemente, né? Ryo Shin Teki Nam Se. Seria uma loja que tem consciência, mas seria aquela coisa de uma loja honesta, né? Eu fui procurar em japonês isso aqui e a explicação que me deram pela internet, né? Lógico. Foi uma coisa que assim, que representa honestidade, né? Então, vamos lá. Como é que seria esse Ryo Shin? O Ryo Shin, o Ryo, é aquele do Ryo Hin, né? Que é o Yo-i, né? Faz o Yo aqui, um pontinho aqui em cima. O Yo desceu, subiu. Aqui e aqui. E o Shin é o Kokoron. Então, fica Ryo Shin. Esse Teki aqui, dá aquela cara de conscientemente, né? Teki. Ryo Shin Teki Nam. Aí, agora o Mi Se. Né? Mi Se a gente já fez bastante, né? Mi Se. Uma loja honesta, né? Uma loja que não quer passar os fregueses pra trás. Uma loja consciente. Yo Shin Teki Nam. Mi Se. Frase 4. Sakurin ga kansei suru. Sakurin ga kansei suru. Seria completar, né? Terminar, finalizar a obra, né? Aqui seria a obra de arte. Sakurin. Vamos lá. Sakurin. Primeiro você tem o Sakurin. Aqui é do Tsukuro, né? Ninben no Ichi. Desceu aqui. Um, dois. Sakurin. Sakurin. É o que era mesmo? Sakurin ga. Aí era kansei. A obra está finalizada. Kansai. Aí o sei. Faz aqui primeiro. Aqui. O ganchinho aqui. Desceu, inclinado. Subiu. Cortou. Kansai. Vou fazer o suru aqui embaixo, só para a gente economizar um espacinho. Suru. Sakurin ga kansei suru. Seria finalizar a obra. A obra é finalizada. A obra se termina, né? Finaliza. É, frase 5. O que que está aqui na frase 5? Kairiou saretakikai. Kairiou saretakikai. O que que seria esse kairiou? Kairiou também é de melhoramento, né? De melhorar. É, como é que é o kairiou mesmo? É, o kai é o mesmo kai do, é, do aratameiro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar dele. É, aratameiro, você tem o kai. E o ryou é de bom. É o yoi. Kai ryou. Kai ryou. Kai ryou sareta. Que foi consertada, né? Foi consertada, não. Foi melhorada. Sa re ta. Kai ryou sareta. Aí agora o kikai. Kikai é um kandizinho meio complicado de escrever. Você tem o kiren aqui. É, ku mu. De novo. Ku mu. Faz um it. Aí aqui. Como é que era mesmo? Deixa eu lembrar. É, assim. É, nossa. Me deu um branco aqui. Acho que é aqui. É aqui. Faz aqui. Ki. E aqui. Isso. Ki. Aí o kai do kikai. Aqui é o ki, né? Ki. Aí o kai. É. É. Ki hen. Aí depois você faz esse aqui. Aqui. A gente não fez, eu acho, esse kandizinho ainda, né? Eu sei porque a gente usa bastante inscrita na fábrica, essas coisas, né? Mas eu não lembro de a gente ter passado por esse kandizinho. Esse aqui é o kandizinho de máquina, né? Kairo Sareta Kikai. Seria uma máquina melhorada. Uma máquina que foi aperfeiçoada, por exemplo, né? Kairo Sareta Kikai. Beleza? Deixa eu até confirmar aqui. É. O kikai tá certo. É. Que faz tempo que eu não escrevo ele, na verdade, né? Mas a gente vê muito nas escritas, né? Na fábrica tem bastante. Frase 6. Nakamaga Atsumaru. Nakamaga Atsumaru. Seria reunir o grupo. Como é que é o naka do nakama? É aquele que tem o ninben e o naka. Aqui, ó. Naka. Nakama. Aí o ma é o ai daqui, né? Na-ka-ma-ga. Aí o Atsumaru. Faz um i aqui. Pontinho. Ki primeiro. Ki. Um, dois, três. E um ki aqui embaixo. Atsu. Ma. Atsumaru. Atsumaru. Nakamaga Atsumaru. Reunir o grupo. Atsumaru é de reunir, né? Quando se encontra, né? Sete. Nakayokusuru. Nakayokusuru. Seria ser bons amigos. Naka. De novo aqui. Esse aqui é fácil de lembrar porque ele tem o naka, né? Aí o yoku é o yoi lá, né? É o yo. Aí, ku. Então, ficou. Nakayoku. Daí era o suru, né? Nakayokusuru. Suru. Nakayokusuru. Se tornar bons amigos, né? Fazer amizade, né? Ser bons amigos. E a frase oito. Vamos ver aqui o que está escrito. Kanji no naritachi. Kanji no naritachi. Beleza? O que seria isso? É a origem do kanji. É a estrutura, né? Da onde que ele vem? Por que que ele foi pensado assim, né? Esse naritachi é isso. A construção do kanji, no caso, né? Então, kanji no naritachi. Vamos ver. Como é que é o kan do kanji? A gente já fez ele? Eu acho que já. Kanji no naritachi. Aí o nari. Como é que é? Lateral primeiro. Aqui, ganchinho. Aqui, cortou. Aqui. Nari. O tatsu aqui. Daí fica tachi. Então, você tem aqui a palavra naritachi. Na-ri-ta-chi. Que seria a origem, né? A estrutura, o fundamento também, né? No que que ele está baseado, esse naritachi, né? Beleza, pessoal? E acabamos, né? Página 8 concluída. Amanhã a gente faz aqui o exercício do jeito que tem que ser no livro. Beleza? Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu! A CIDADE NO BRASIL